Então aqui, esse gráfico aqui, eu não estava ainda fazendo esse programa, mas eu tenho esse registro aqui, dia 17 de março, o mercado vinha caindo, segurou uma retração de FIBO importante, depois rompeu outra retração de FIBO, até aqui eu estava baixista, voltou a cair, e quando ele, aqui, ele não chegou nem a violar o FIBO, segurou aqui num FIBO que eu tinha traçado e subiu, falei, opa, isso aqui, fundo mais alto que o anterior é um triângulo, porque eu já tinha um topo mais baixo, porque o mercado vinha caindo, então tinha topos descendentes, mas aqui fez um fundo ascendente. Tracei o triângulo, beleza, vamos ver para que lado rompe, a expectativa, num triângulo, é sempre que ele rompa, principalmente num triângulo simétrico, bonitão como esse, é que ele rompa seguindo a tendência, ou seja, para baixo, mas o que acontece, ele rompeu para cima, e o ABV, que é o volume, onde os tubarões não conseguem esconder de nós as suas intenções, ele tinha já rompido este topo aqui, o ABV, este topo aqui, ou seja, nos dias de alta, compraram muito mais do que nos dias de queda, ou seja, aqui foi um processo de que? Acumulação, e o ABV entrega isso, e aí aqui rompemos, eu projetei esse alvo, está aqui, o terceiro alvo de FIBO projetado, um, dois, três, está aqui em cima, dia 17 de março, faltando, faltando, é, faltando cerca de mil pontos para o alvo, no dia 7 de junho, eu comentei, meu cenário se mantém em 131.150, como alvo final, antes de uma correção terciária, média móvel de 20 descendente, e foi o que aconteceu, aqui foi o topo histórico do Ibovespa, e, quando a gente, teve vários pivôzinhos de baixa aqui, para a gente tradar, etc., mas ainda não era o alarme, né, apesar de eu estar soando o alarme aqui, por conta da parte fiscal, e a gente vê isso pelos juros e pelo dólar, nos últimos meses, né, aqui realmente ele estava já em tendência de baixa, um pivô de baixa, claro, né, um pivô pequeno, né, mas, quando chegou aqui, a média virou, então, era um pivô, já era uma tendência de baixa pela média de 20, tá, quando ele perdeu aqui este fundo, ele acionaria um pivô de baixa, mas ficamos acompanhando, tinha LTA, etc., mas a gente aqui já estava, inclusive, esse é a estrela cadente, e aconteceu no dia que eu fiz o programa aqui, e aí, qual era o nosso alvo para este pivô de baixa? Aqui, as retrações de FIBO, a confluência de retração, e os alvos de FIBO, o alvo do pivô, e aí, quando a gente vai para o gráfico agora, está aqui, este é aquele gráfico que vocês viram, que tinha como alvo de queda, essas duas retrações aqui, e o alvo do pivô, então, é, tanto esse topo histórico aqui, que foi o alvo daquele triângulo projetado, está aqui, ó, tanto, é, tanto esse alvo aqui, que foi a projeção deste topo aqui, ó, que inclusive foi tão perfeito os pontos, que o próprio projeção, ela fica valendo como retração para queda, que retração foi essa? Exatamente aqui, neste ponto aqui, neste ponto aqui de 61, que foi o que eu projetei, e por acaso, tinha então a confluência do quê? Da retração de 38, que ela vem deste fundo aqui, ok? É, do fundo de, não, não, perdão, este fundo aqui embaixo, este aqui, tá? Este aqui. Então, essa projeção aqui do 131, 190, né, meu alvo era 131, 155, e acabou sendo o topo histórico, e o fibo ficou, ficou, é, já pronto aqui para a gente utilizá-lo como suporte, né? Veja aqui as projeções, o fibo funcionou direitinho, tá? E aí deixou esse martelo aqui, exatamente, exatamente, então, nesses dois fibos, uma confluência forte, depois, inclusive, de ter, nesse dia aqui, violado, né, na véspera, na véspera, a gente vê que o mercado fechou exatamente aqui no fibo de 61, que é o último daquela perna de alta, do 107 ao 131, no dia seguinte, rompeu com força, mas voltou com mais força ainda, e cravou o alvo, passou até um pouco, e deixou aqui o alvo de 161. Então, agora, como esse também é o terceiro alvo, né, o que a gente faz? O que eu farei? Até apaguei para fazer de novo aqui com vocês, eu apago esse fibo, tá? E boto o quê? As retrações, tá? E aí eu vou pegar aqui o fundo certinho, tá? Então, estão aqui as retrações, deixa eu só mudar de cor, para não misturar com as outras, porque as outras são importantes, elas ainda vão ficar por aqui. Tá? Deixa eu botar o amarelo, que eu acho que destaca bem. Então, tá aqui, ó. Ah, mas agora eu tenho que inverter, que o 61 tá aqui, eu fiz de cima para baixo, eu tinha que ter feito de baixo para cima, mas aqui é só clicar aqui, reverter, que tá certo. Pronto. Então, vamos lá, vamos olhar. O Ibovespa fechou exatamente na média de 20, galera, fechou na máxima, show de bola, passou um dia em queda, mas fechou na máxima, é, fechou na máxima, isso é muito bom, só que na média de 20, que tá descendente, galera, descendente. Então, o que acontece? Eu até, quando ele deixou esse padrão, comentei, galera, não é errado tentar acertar fundo, até porque tem contexto. E aquele print lá, que eu coloquei no dia 7 de junho, eu falava, aqui vai ser um suporte, ó, é o 61 do último canal de alta e também a primeira retração de 38% de toda a última grande perna de 93, além da média de 200, só que a média de 200 ao longo do tempo, ela passou, né, ela tava aqui no dia 19 de julho, quando tava com esse baixa mais do que confirmada. confirmada. Mas aí ela subiu, ela andou e a gente furou ela, né, mas não tava aqui no dia. Então, ó, ela furou a média de 200 e veio. Então, aqui não tá errado tentar acertar fundo, porque a confluência, ah, esqueci de mostrar, tá aqui, suporte, aqui não tá aparecendo, suporte formidável. Ah, portanto, é um formidável suporte, tá aqui embaixo escrito. Então, é, era aqui um ponto pra operar repique. Então, você tá dizendo, André, que nós estamos num repique? Falei, não, não estou dizendo nada. Essa é a diferença de análise técnica pra esse action e muita gente não entende. Aqui era um ponto que a gente podia arriscar, porque é stop barato, o stop fica aqui embaixo. Agora, não é lugar de arriscar. Por quê? Porque ela está em tendência de baixa. Eu não tenho tendência de alta ainda. Eu até tenho esse dia aqui de correção que eu poderia tratar com um micropivô de alta, mas eu, seria força barra, é tentar, tipo, procurar pretexto pra comprar como se não houvesse amanhã. Só que a gente tá vendo uma situação fiscal complicada, né? Agora mesmo, nesse segundo, um pouquinho antes de entrar, acabei de tirar foto da TV aqui, Paulo Guedes falando que precisa que o judiciário, que o STF entenda que ele vai ter que mexer nos precatórios. Ontem, que ajudou a puxar essa alta, foi a fala do Lira de que eles vão respeitar o teto de gasto. Só que isso não bate com o que o Centrão precisa, do que o presidente precisa, do que o ministro da Economia quer fazer, que é conseguir mais dinheiro pra viabilizar o Bolsa Família de 400 reais. Então, precisa, e mesmo que não seja pro Bolsa Família, os 90 bilhões de reais precisam ser, eles travariam o governo. Ele falou até de não conseguir pagar aposentadoria, se tiver que pagar os precatórios. Ou seja, a gente vai furar o teto de gasto, só que dentro da lei, como foi as outras vezes todas que foram furados. Só que agora a coisa tá ficando mais grave, cada vez mais grave, cada vez com gastos maiores. O gasto que tava, se não me engano, em 89% do PIB, né? Nossa dívida, caiu, caiu pra, se não me engano, no 81, 82, todo mundo fala, ah, saiu, fugiu, tiramos o risco fiscal da frente. Não, a dívida caiu, porque a inflação fez tudo subir, só que os gastos do governo, eles não subiram. Reajuste funcionário, aposentadoria, está tudo no mesmo. Só que o imposto que ele recolhe, com a inflação tudo subindo, né? Ele recolheu muito mais imposto. Então, cuidado com as narrativas. Meu objetivo aqui não é criar nenhuma narrativa, é olhar o gráfico, preço desconta tudo. Então, se o preço desconta tudo, eu tô numa tendência de baixa ainda, secundária. Ah, mas a primária é de alta, é a linha branca aqui. Só que isso pode, é uma linha lenta, que se a tendência primária for perdida, ela demora pra virar, tá? E nisso, a gente pode até ter um repique e voltar a cair. Ou seja, aqui era ponto de tomar risco. Tomar risco, aí analisar individualmente cada papel, os que somente atingiram alvos de FIBO, olhar os gráficos de 60 minutos no dia seguinte e ir às compras. E ir às compras. Agora, a gente está na média de 20, ele cravou na máxima, né? O mercado gosta de fazer isso, né? E além disso, ele veio, ó, exatamente aqui a linha, olha só. Vou botar até uma linha aqui, porque eu acho que vocês não estão vendo. Ele veio exatamente fazer um teste, ó, nesse outro pivô de baixo. Ele veio testar a cabeça do pivô, tá? E aqui também é a retração de 38. Normalmente, o mercado, né? O mercado, principalmente de índice, ele corrige até a retração de 50, tá? Normalmente. Mas vocês viram aqui que esse baixo era tão forte e a retração de 50 deste canal aqui não segurou. Segurou por um dia, tá? Ele rompeu e chegou perto da média 200 e voltou. E no dia seguinte, ó, varou, varou a média 200, foi lá testar a retração e por dois dias a gente ficou naquela dúvida. Vai segurar ou não vai segurar? E no dia seguinte, inclusive, deu um susto aqui, né? Em quem já antecipou compra na véspera, tá? Então agora, vamos olhar friamente o gráfico. Está em tendência de baixa. Topos e fundos, né? Topos e fundos descendentes. Está em tendência de baixa. E agora está testando, né? Está testando um suporte importante. Virou resistência. E é este fundo aqui, a retração de 38. Então, tem este fundo, que é a retração de 38, tá? Que não está por acaso essa linha amarela aqui, porque, como eu falei, aquela projeção que eu mostro os três alvos, se você olhar, naquela projeção, eu estou usando retração, ó, está aqui a mesma projeção. A mesma projeção, gravando lá o fundo, tá? Dá diferença só de, dependendo da sombra, dependendo de onde você pega a projeção, quando é um fundo desse tipo, eu mesmo ajusto várias vezes o alvo de FIBO, porque, pô, nessa hora eu não sei que fundo projetar. Tecnicamente, a gente sempre projeta o maior, né? Que seria esse aqui. Mas, neste caso aqui, a gente vai ajustando. Então, eu tinha essa projeção aqui e acabou que ele cumpriu, ó, a projeção desta sombra aqui, e não dessa. Essa foi uma violação desse fundo falsa. Aqui foi o fundo que testou a LTA e segurou, e jogou lá em cima o preço, lá na retração de 61.8. Então, vamos olhar essa retração aqui, que eu já apaguei, que vocês já viram algumas vezes. Olha só essa retração aqui. É... Vamos botar ela aqui, tirar o imã, e botar ela aqui em branco, ou em azul mesmo, ó. Olha essa retração aqui. Ele foi até o 61.8 e virou, corrigiu com força, e perdeu e veio embora. Então, neste caso aqui, ó, a gente agora tá na de 38. Talvez ela não segure, talvez ele venha testar a de 50 aqui, que é mais provável, ou talvez aqui a de 38, né? Que é um topo também aqui, importante. Aí, daria até pra dizer, olhando de longe, que aquele padrão casco, né? Ombro, cabeça, opa, né? Vou até desenhar aqui, ó. Ombro, cabeça, e ó, e um ombro aqui. Vocês sabem que padrão é esse, não preciso explicar. É um padrão baixista, que se perder este fundo, né? Aí ele vai buscar este alvo aqui pra baixo. Pô, então você tá sendo pessimista? Não. Eu tô analisando o gráfico. Se você olhar parte fiscal, dólar, juros, eu tô pessimista. Mas olhando o gráfico, eu tô sendo extremamente pragmático. Ou seja, aqui era ponto de compra. Essa região aqui, cara, eu não sei o que vai acontecer. Aqui, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, né? Na verdade, até um pouquinho maior o range. O range é onde o IBOV pode corrigir. Ele pode vir aqui nos 50%, opa, que é o mais provável sempre, né? Mas, como a tendência foi muito forte, ele corrigiu até 61, mas corrigiu 61 desta perna de alta, não da perna que vem lá dos 93. Eu não sei se ele quer corrigir até lá ou não, né? Mas aqui, ó, aqui são zonas que ele... opa, zonas aonde ele pode parar, tá? Eu não sei o que não tá desenhando aqui. Deixa eu ver. É, aqui, acho que é esse. É isso aqui. Isso aqui são zonas aonde ele pode parar. Pode ser que possa ter parado já hoje aqui, ou pode ser que ele venha parar aqui no 38, que aí faria essa figura perfeita de ombro, cabeça a ombro, ou pode ser que ele venha no 50, que é o mais provável. Ou seja, eu não tenho ainda uma tendência de alta pra falar que o IBOV vai subir. Pra eu ter uma tendência de alta, eu teria que fazer o quê? Isso aqui teria que bater na média de 20, por exemplo, seria perfeito. Cair. Não cair muito pra galera não se apavorar, não fazer besteira, né? Cair um pouquinho. Depende até dessa retração que segurou hoje, né? Segurou hoje, subiu, e depois romper, tá? E aí eu teria um pivô de alta. Ou, ou, quem quiser ter mais segurança, passei a esperar essa média móvel de 20 virar pra cima. Deixar ela verde, como ela virou aqui, ó. Depende quem comprou aqui, né? Depois que rompeu esse topo, falou, opa, pivô de alta, comprei aqui. Olha só, passou uma semana infernal sem dormir. E depois uma semana torcendo. Aí chega aqui e tá no zero a zero, cai de novo, o cara se desespera e fala, não, outra semana infernal, não. E zera com pequeno prejuízo. Por quê? Porque não tá sabendo ler o mercado. Então, se você quiser ler o mercado, que é comprado em ações, o cenário ideal é essa média vermelha virar pra cima. Ela é o nosso easy, ela é o nosso GPS. Ela que dá a direção do mercado, seja no day trade, no swing trade, position trade. Tá operando a favor dessa média de 20, 20 pregões, né? Um mês de operação. Tá? Então, aqui era ponto que podia valer a pena tomar risco. Quem tomou, tomou. Agora, comprar aqui, você pode estar comprando no topo, né? Porque ela pode segurar aqui e cair. Como ela pode ainda continuar o repique e vir nesses dois fibros aqui. Talvez até no 61, eu não sei. Talvez até topo histórico. Mas não importa. Aqui era ponto de tomar risco. Agora, a gente tem que esperar um pivô de alto. Assim que funciona price action, análise técnica. Análise técnica não é previsão do mercado. Ela ajuda você a prever o mercado, como a gente viu aqui. Mas você tem que esperar os sinais técnicos corretos. Ou seja, tem que ter um ponto bom de compra, com stop razoável. Ou seja, que é aceitável. E um alvo interessante. Por exemplo, os alvos, né? Para quem comprou aqui, os alvos estão aqui. Quando você opera através de análise técnica e está operando contra a tendência, como é esse caso, você tem que ir gerenciando de perto, dia a dia. As mínimas vão subindo, show de bola. Vai subindo, stop. Porque você não sabe quando o mercado pode corrigir novamente. Por que ele pode corrigir? Porque a tendência baixa. E tem uma regra na análise técnica que diz o seguinte. Toda tendência é válida até ser revertida. E nós não tivemos reversão. Isso aqui no futuro pode ser visto como uma reversão. Mas agora, no dia de hoje, ele fez um fundo numa sequência de topos de fundos descendentes. Eu ainda não tenho um fundo ascendente, um fundo mais alto que esse. e o rompimento de um topo, que os topos também estão descendentes. Mas se eu faço uma correção agora e faz um fundo ascendente e depois rompe o topo, aí eu tenho um padrão de alta. Isso tem que estar muito claro, muito claro para todo mundo. Tá ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.